Fala pessoal, tudo bem? Victor da Desperate Curso aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar como você pode precificar os seus serviços de engenharia ou arquitetura. Sabemos que é uma dificuldade muitas vezes precificar determinado serviço, principalmente se você está começando, talvez ainda na faculdade, terminando a sua graduação, ou você é uma pessoa já formada, mas tem pouca experiência no mercado, está começando. Isso é comum, ninguém nasce sabendo, é super normal. No nosso mercado, falando de Brasil inteiro, a gente tem um pouco dessa dificuldade, pessoas cobrando muito barato, pessoas cobrando muito caro, e eu fiz esse vídeo justamente para ajudar você que quer precificar o seu serviço de engenharia ou de arquitetura. Mais especificamente, vamos ver uma tabela aqui de honorários que tem com todos os serviços especificados, falando um pouco de metragem quadrada, você vai conseguir visualizar e tirar todas as suas dúvidas. Talvez você queira pegar um serviço que não é tanto da sua área, você já tem uma certa experiência, mas esse serviço talvez você nunca tenha feito, isso é super normal, desde a engenharia e da arquitetura tem diversas áreas, diversas opções, então vamos para a tela aqui do computador, que eu vou mostrar essa tabela completa aqui para vocês. Já estamos aqui então na tela do computador com essa tabela de honorários, fornecida pelo IMEC do estado de Minas Gerais, mas se você estiver em um outro estado, você pode tomar como uma excelente base, então essa aqui é a tabela de honorários e serviços de engenharia 2023, essa tabela é corrigida anualmente, utilizada como referência em todos os estados pelos profissionais da engenharia civil, se você tiver uma área similar, você consegue pelo menos ter um parâmetro, ok? Quando a gente desce um pouco mais, só para falar primeiramente, eu vou deixar o link dessa tabela aqui na descrição do vídeo também, certo? Você pode acessar o link, você vai cair exatamente nesta tabela. Olha só, então aqui tem propriamente os serviços, por exemplo, projeto arquitetônico de aprovação, valor por metro quadrado para obras de até 400 metros quadrados e obras acima de 400 metros quadrados, você consegue saber o preço do metro quadrado para você precificar o seu projeto de aprovação, o seu projeto executivo de arquitetura também, projeto estrutural, mesma coisa, só uma recomendação, se você estiver abrindo esse link, essa planilha pelo celular, talvez você não consiga essa visualização aqui tão bem, tá? Talvez você se confunda, você vai ver, está aparecendo 30 e 22, o que é isso? Quando você abre pelo seu computador ou notebook, você consegue ter essa referência, que é o valor para obras até 400 metros quadrados e obras acima de 400 metros quadrados. Então se a gente descer aqui, você mesmo pode ver mais a fundo, tem muitos serviços, projetos de instalações elétricas de baixa tensão, projeto padrão de entrada de energia, tem alguns que estão por metro quadrado, quando é alguma medida diferente, por consumidor você consegue cobrar, instalação de comunicação hidráulica, sanitária, pluvial e gás, projeto de instalação e prevenção contra incêndio, levantamento, plane, altimétrico, locação de lote, isso aqui é bem interessante, quanto cobrar para uma visita técnica, aqui aproximadamente 250 horas, talvez você não seja do estado de Minas Gerais, mas você tem uma referência, você consegue ter uma boa referência justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, aprovação de projeto na prefeitura, uma consultoria técnica, isso aqui é muito comum, principalmente com o crescimento das redes sociais, a pessoa pergunta, eu quero só uma diquinha, quero um projetinho, alguma coisa do tipo, consultoria técnica, quando alguém te perguntar, consultoria técnica é 350 horas, você pode ter também esse parâmetro, olha só que interessante, responsabilidade técnica, tem bastante coisa, bastante serviço que você pode até olhar a fundo, descendo um pouco mais, responsabilidade técnica com fiscalização, laudo técnico, perícia de engenharia, isso aqui é muitas coisas que muitas vezes você não tem contato, você não sabe nem por onde começar para cobrar, então só essa tabela já vai te dar uma boa referência, um laudo técnico, valor estimado em hora técnica trabalhada, valor mínimo de 275 por hora, mais as despesas adicionais, locomoção, estadia, taxas e impostos que você vem a ter, então olha que interessante, tem muitas coisas interessantes, depois quando desce tem até algumas descrições das atividades, se você não souber, Victor, mas o que é laudo técnico? não sei, você desce aqui e vem aqui, tem 22, você consegue bater nessa tabela, o que é o laudo técnico? Elaborado conforme as normas, então já é uma tabela também de estudos, como é que eu tenho orientações para estudar laudo técnico? Abre aqui, BNT NBR 13752, tá? Perícia de engenharia, o que é isso? Elaborado conforme a NBR 13752, ok? Então é uma tabela bem interessante, tanto de honorários, como para você dar uma estudada, conferir normas e etc, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco mais, como eu falei, vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar essa tabela de honorários de serviços de engenharia atualizada, ok? E vou deixar também aqui embaixo o nosso site, caso você tenha interesse em estudar um pouco mais, aqui na Expert Curse nós temos diversos treinamentos que eu tenho certeza que podem ajudar você, combinado? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau! E aí